O dia de hoje significa que nós estamos fazendo uma grande virada no que significa pensar a luta por direitos no Brasil. A luta por direitos no Brasil, e eu quero dizer que o que se pede, o que se reivindica, o que se demanda aqui, não é um favor, é um dever do Estado brasileiro. E eu estou aqui como representante do governo brasileiro, como representante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e quero dizer o seguinte, é dever do Estado brasileiro zelar pela saúde, garantir educação, garantir que todas as pessoas tenham acesso a emprego e renda de forma digna. E essa é a luta que nós temos que fazer, é o acesso aos serviços públicos de qualidade. Portanto, senhoras e senhores, tenham orgulho. Saibam exatamente que vocês estão lutando pela unidade e pela verdadeira democracia no Brasil. E saibam que é dever do Estado brasileiro garantir que vocês tenham o direito de existir dignamente. O direito de existir e de amar como vocês devem amar, como vocês quiserem amar. Isso é a essência da liberdade. E é isso a liberdade que nos interessa. Não é liberdade de agredir as pessoas, não de ofender. É a liberdade de existir tal como nós queremos existir. Senhoras e senhores, viva o Brasil, viva a democracia, viva o orgulho, viva!